Durante o maior São João do Mundo, Campina Grande vai ter um espaço dedicado às tradições das festas juninas e mais uma opção para divulgação da cultura nordestina. Veja na matéria. Os preparativos são para oferecer aos campinenses e turistas mais uma opção para festejar o São João de Campina. Em sua quarta edição, a Vila Junina é um espaço para atividades culturais, complementando as atrações do Parque do Povo. Nosso turista, quando chega em Campina, nós campinenses, a gente já sabe que quando o Parque do Povo fecha, a gente sabe para onde ir. Mas o turista às vezes não sabe, a gente sabe, ficava com essa preocupação. E quando a gente também tinha a intenção do resgate cultural, porque é muito gostoso, você não perdeu o resgate cultural. Então, nós pensamos, então vamos criar a Vila Junina? Nós juntamos as atrações culturais, resgatamos a nossa cultura regional e com isso nós fortalecemos cada dia mais o São João de Campina Grande. As novidades para este ano foram apresentadas ontem em um café regional com a imprensa. Uma delas é unificar o tradicional passeio no trem do forró com a programação da Vila Junina. É um espaço cultural. É a estação do turista, a Vila Junina. É um espaço que vai ter a nossa gastronomia aqui para degustação. No cenário aqui das casinhas, você vem e vai ter artesanato também, nosso artesanato. A apresentação de quadrilhas, do trio de forró, da nossa cultura. E a abertura no dia 1º de junho, com os trechos do Nordeste. O horário de funcionamento também pensando no passeio do trem. Então, o passeio do trem toma café aqui na estação, o turista vai a Galante. Quando voltar, chega às 15 horas, já está funcionando a Vila Junina. Ele já fica aqui dançando o seu forró e assistindo quadrilha. No espaço, vai ser montado um memorial dedicado a histórias dos artistas nordestinos, das quadrilhas juninas e ao gênero musical que anima a festa, o forró. Teremos um espaço também com um memorial que conta a história dos 36 anos do maior São João, de Clea Cordeiro. Dois espaços aqui do vagão. Teremos a exposição de Elba Ramalho e Marinês, que vê o acervo de São Paulo, contando a história dela. Exposição contando a história das quadrilhas. A Vila Junina está montada ao lado do Museu da Estação Velha. A programação gratuita vai acontecer de segunda a quinta, das 5 da tarde às 11 da noite. E de sexta a domingo, das 3 da tarde às 11 da noite. As atividades já começam amanhã. Começamos sábado, já, com os treinos do Nordeste. Temos muita programação. Temos Fabiano Guimarães dentro da nossa programação. Gitana Pimentel. Temos Mestre Ville. Tem um monte de banda regional mesmo, aquele que toca. E temos o forró Pé de Serra. Aquele forrózinho Pé de Serra, onde a pessoa gosta mesmo de arrastar o pé. Temos um coronel que faz quadrilhas maravilhosas. Então, a gente vai estar... Você chegar aqui às 3 horas da tarde, com certeza, você fica até 11 horas da noite, que temos muita programação.